Pessoal, eu tô acreditando que vocês tão acreditando nessa brincadeira minha, véi Ave Maria, gente, é só uma brincadeira, véi, é zoeira só, véi Não menti não, foi assim tudo sozinho mesmo, cara, eu só fiz uma brincadeira só, o pessoal acreditou, véi O Renato Fake Castro, cara, não é a zoeira do canal, entendeu? Aí eu fiz a paródia com aquela parte daquele que dita os vídeos do Jurassic Brothers, entendeu? Não é zoeira, não é mentira não, cara, é só uma brincadeira só, véi, oxi Tô vendo aí muitos comentários e o pessoal tá acreditando de verdade, cara, na moral É só uma zoeira, gente, releva, cara, é só uma brincadeira só